O Flamengo está em vias de anunciar a contratação do goleiro Agostin Rossi, que optou por não renovar com o Boca Juniors. Como o Globo Esporte noticiou. A única dúvida é se o arqueiro chegará em janeiro ou em junho, quando terminará seu contrato com o clube argentino. O CRF está confiante para convencer o Boca a liberá-lo de forma antecipada. Há também a notícia sobre Douglas Costa, que se reuniu ontem, 22, com o vice-presidente de futebol famenguista, Marcos Brás, em um restaurante no Rio de Janeiro. O atacante quer voltar ao futebol brasileiro em 2023 e ver no Mengão uma chance de ouro para voltar a jogar em alto nível e mostrar que ainda é capaz de corresponder dentro de campo. Nesta sexta-feira, 23, o portal Flaweb trouxe uma notícia de bastidores de um jogador conhecido mundialmente oferecido ao mais querido do Brasil. Segundo a reportagem, o craque gostaria de vestir a camisa flamenguista para jogar o Mundial Interclubes em fevereiro, no Marrocos, mas o negócio não foi para frente por decisão do CRF e trata-se de Luiz Soares, que está em negociação com o Grêmio. O site especializado em Flamengo reportou que intermediários sugeriram o nome ao rubro negro e ainda colocou que Soares sabia que o time flamenguista disputaria o Mundial. Ficando entusiasmado com a ideia de fechar com o clube carioca, mas a direção do Fla, Rodolfo Landim e companhia, optou por não abrir negociação. Vale lembrar que o goleador uruguaio está livre no mercado, ou seja, chegaria de graça, já que qualquer interessado não precisa pagar pelos seus direitos econômicos. Luizito Soares, que está em negociação com o Grêmio, chegou a ter seu nome sugerido através.